Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a nojinho do filme Divertidamente. Olha que linda que tá essa peça. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixe aqui bastantes comentários e o que você tá achando dessa aula e deixe sugestões aqui de vídeo que vocês querem que eu traga aqui para o canal. E quero agradecer a todos os inscritos pelo apoio. Muito obrigada, gente. E já vai deixando bastante like. Então, bora para a aula. Gente, vamos começar fazendo a cabeça dela. Tô com uma bolinha de 60 milímetros. Eu vou cortar reto aqui, ó. Tá? Um lado. E agora o outro. A bolinha vai ficar assim. A parte de trás Vou tirar uma tampinha aqui dessa bolinha. Tá? Até chegar no formato da cabeça dela. E aqui, na parte de cima Vou deixar reto. Ó. E na frente Eu vou cortar um pouquinho a mais, ó. Tá? Aqui, eu vou tirar mais um pedaço. Não, vai ficar assim. Aqui, na lateral. Vou tirar mais um pedaço. Essa parte do isopor tem que ser menor do que a nossa... O isopor tem que ficar menor do que a nossa referência. Porque como vai preencher, né? De massa. Ó, gente. Fica assim. Tá? Tem que sobrar aqui, ó. Um pouco Da... Mais ou menos meio centímetro pra cada lado, tá? Aqui, eu vou tirar essa rebarba. E agora, eu vou lixar isso tudo aqui. Tá? Ó, gente. Ficou assim. Agora, eu vou pressionar aqui um pouquinho. Esse isopor sobre a mesa. Tá? Vou passar cola e vou deixar essa cola secando, tá bom? Gente, agora pra fazer aqui o corpinho dela, eu tô utilizando verde musgo, tá? Peguei a tinta verde musgo e misturei com a massa branca. Tá chegando o tomzinho da... Da... Nojinho. Tá bom? Tem sete gramas de massa aqui. Faço uma bolinha. Em seguida, eu faço um rolinho. Com três e meio. Dou uma achatadinha, ó. Bem de leve. Aqui, eu vou puxar assim só pra poder tirar um... Um pescocinho, tá? Mas a gente vai cortar esse excesso aqui. Só isso aqui já tá bom. Agora, a gente ajeita aqui os ombrinhos, ó. E vamos arrumar aqui. E... Vai alisando. Aqui, ó. Ajeita aqui. Pegar um bolhador, ó. Só pra poder fazer... Uma marcaçãozinha aqui do encaixe do braço. E aqui é bem fininha a cinturinha dela. Joga um pouquinho pra trás. Ó. De lado fica assim. Um centímetro, tá? De espessura. O pescoço joga pra frente, ó. E tira o excesso. Só isso. Então, o pescoço até aqui tá com... Pode... Quatro, tá? Fiz com quatro. E aí vai ficar assim. Tá? Vou espetar um... Um... Palito. Que ele é ali na água. Que é mais fácil de entrar. Despeta agora no isopor, tá, gente? E deixa secando. Gente, agora... Vamos fazer a perninha dela. Pra cada perninha é 12 gramas. Faz uma bolinha. Em seguida eu vou fazer um rolinho... Com... Dos lados mais finos, tá? A ponta desse rolinho. Ó. Com oito centímetros, tá bom? Aqui fica a perninha. Vou dividir aqui, ó. Separar aqui meio centímetro... Meio não, um centímetro. Pra fazer o pé. Coloco assim... E puxo pra frente. Tá, ó. E agora eu arrumo aqui. E agora eu arrumo aqui. Aqui eu já vou fazer o formato. Que a ponta do pé dela fica assim. Que ela tá usando o sapatinho. Então, vai ficar assim, ó. Fininho aqui na frente. Tá? O pezinho fica com um centímetro e meio, tá? Aqui, ó. Onde deu esse... Esse... Como se fala? Aqui de roxar. Vou passar uma aguinha. E vou alisar aqui, ó. E vou alisar aqui, ó. Tá? E aí, você faz a outra do mesmo jeito. O perninho ficou com sete, tá? Quase sete e meio, e o pezinho tá com um centímetro e meio, tá bom? Bom, eu já fiz a outra perninha, tá? E agora, só deixar secando. Pode deixar secando em cima de uma espuminha assim, tá? Gente, agora, com quinze gramas, tá? Já soubei aqui. Vou fazer um rolinho. Vou afinar as duas pontas, assim, ó. Tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim. Ó, tá? Porque ela tem essa parte aqui, ó, gordinha. Então, vou pegar aqui minha referência. Ó. Vou posicionar aqui. Até a metade, tá? Já tá bom. Aqui eu travo, ó. E aliso com a palma da mão. E aliso com a palma da mão. Travar assim. E ainda vai entrar uma outra massa aqui, tá? 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 Vamos lá. Vamos ver aí se os dois lados estão do mesmo tamanho. Tá? Ó. Gente, agora com 50 gramas de massa, eu já sovei, tá? A gente vai fazer um rolinho. E vamos abrir essa massinha. Tá? 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 Vamos lá. Tiro o excesso. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Vamos lá. Aqui pode tirar o excesso, não vai aparecer. Aqui pode tirar o excesso. A gente vai fazer assim. Aqui pode tirar o excesso. Aqui na lateral eu vou achatar aqui a mesa. Tá? E a lisa. Gente, agora eu vou fazer a marcação dos olhos dela, tá? Eu fiz o molde aqui, ó. Tá bom? Vai ficar do tamanho do olho dela e vou posicionar aqui. 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 Na mesma direção do outro, tá? Vou molhar um pouquinho essa massa, que ela tá bem ressecada. Agora, eu vou colocar o narizinho dela. Uma bolinha, tá? Não tem peso, que é bem pequenininha. Uma bolinha, em seguida a gente faz uma coxinha. E achata aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho. Com sete milímetros. Passar água. Aproveitar, eu vou me descer aqui essa parte. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, absorveu aqui, agora eu vou pegar e vou desmonchar esse narizinho aqui, tá? Ó, gente. Ó, gente. Vou jogar o nariz dela um pouco para cima, ó. Tá? Assim? Vai ficar avontajadinho? Vou achatar ele aqui. Ó. Ó, o narizinho fica assim. Agora, os olhos dela, gente, o molde tem dois centímetros, tá? Gente, voltei aqui, ó, ajustei aqui a profundidade do olhinho, tá? E aí, conforme eu vou deixar ressecando, se eu ver que tá saindo a marcação, eu volto e venho refazendo, tá? O biscoito é assim mesmo. Agora, a gente vai fazer aqui a boquinha, tá? Aqui, ó, minha massa já tá bem ressecada, só vou dar uma... fazer isso aqui, tá? Aqui eu ajeito, jogo pra cima, porque aqui é a bochechinha dela. E aqui, pra boca... Vou molhar aqui, ó. Ó. Eu vou pegar esse marcador de boquinha, vou molhar ele e vou fazer assim, ó. A boca dela é até aqui. Tá? Vou passar aqui o pincel modelador. Eu vou passar aqui, ó. E aí, ó. E a parte de cima, tá, gente? Essa aqui, ó. E depois a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Agora a gente vai fazer aqui o... Um volumezinho que ela tem ali. Na área da... Da sobrancelha. Um rolinho, tá? Não tem peso. É só fazer os dois do mesmo tamanho. Deixa eu ver mais ou menos aqui o tamanho. Ó. Vai fazer dois rolinhos com... Um pouquinho mais do que dois centímetros e meio, tá? Para os dois lados. Vou colocar aqui, ó. Assim. Dá uma achatadinha, ó. E vamos fazer para o outro lado. Passar um pouquinho de água. Tá? Aí você tira um pedaço. Que essa daqui não vai dar para ver, tá? Direito. Mas aí você faz assim. Agora eu vou passar uma aguinha. E vou desmanchar. Vou pegar uma pincelma dela, não. Porque... ... ... ... ... Tchau. Tá, gente? E para o outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou fazer do outro lado, vou desmanchar e volto, tá? Ó. E vai espetar um palito assim e vai deixar ela assim, tá? Porque aqui tem muito excesso de massa, então eu preciso que a cabeça dela seque assim, de cabeça para baixo. Gente, ó. Depois que as perninhas ficam ressecando de um dia para o outro, eu encaixei um arame nelas. Tá bom? Para poder fazer o encaixe aqui, ó, no corpinho, tá? E aí, uma vai ficar virada para frente, né? E o outro pezinho vai ficar de lado. Assim, ó. Tá? Só que antes, a gente vai forrar essas perninhas dela aqui. Gente, agora vamos fazer a calça dela. Tô utilizando aqui verde, musgo, tá? Com um pouco de preto, que eu misturei nesse verde. Mais um rolinho. E agora a gente vai abrir essa massa bem fina. Pode cortar um pedaço aí, tá? Olha, tá bem fininha, tá? E aí, agora a gente vai posicionar aqui no corpinho dela. Agora eu vou cortar um pedaço, que eu não quero muito grande. Aqui do tornozelo dela, aqui até aqui, vou deixar um centímetro, tá? Então, vou posicionar aqui. Então, vou posicionar aqui. Coloco assim. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu enganar aqui com a minha, porque eu já fiz uma, gente. Senão vai ficar fora. Um pouquinho mais pra cima. E agora eu vou girar aqui. E agora eu vou girar aqui. E ter que deixar reto, tá, gente? Se preocupa aqui com a parte de baixo. Ela tem que estar reta. Agora aqui, ó, vou tirar o excesso. Tá? E desmancho. E desmancho. Aqui faz assim, tá? Aqui não precisa tampar, não vai aparecer cobrir, tá? É verdade. Acho que alisa. Pra tirar essa emenda, tá? E agora eu vou alisar muito bem com esse pincel aqui, tá, gente? Pincel com água. Se não tiver, você pega um pincelzinho aí de serra da macia e vem alisando isso tudo muito bem. E aí você espeta ela agora no isopor e vai deixar ressecando. Pra depois a gente fazer o sapatinho dela. Gente, agora eu vou fazer aqui a pouquinha dela, tá? Fiz aqui, ó, um rolinho. Em seguida eu fiz um quibe. E agora eu vou curvar esse quibeinho assim, ó. E vou posicionar aqui, tá? Eu não deixei essa cabeça secando de um dia pro outro ainda, tá? Isso passou umas quatro horas. Só que ela já tá bem ressecada, então eu consigo trabalhar com ela agora. Mas se a sua ainda tiver molhada, espera, tá? Seca bem. Ó, posiciono aqui. Vou passar uma aguinha. Ó, posiciono aqui. Ó, posiciono aqui. Ó, posiciono aqui. Diz mais. Pronto. E deixa ressecando, tá? Ó. Gente, agora a gente vai fazer os olhinhos, tá? Pros olhinhos é massa branca mesmo. Coloquei um aqui, tá? E agora eu vou fazer o outro. Dependendo da profundidade aí, tá? Você vai ter que colocar mais massinha ou menos massinha. Aqui eu pesei o meu, deu 0.4 para cada lado, tá? Então, a gente fez uma bolinha, em seguida faz um rolinho e coloco aqui dentro. Ó, e agora eu pego e vou empurrando essa massinha aqui dentro dessa profundidade. Vou acomodando ela aqui, ó. Às vezes, um lado pede mais massa que o outro, tá? Essa daqui deu certinho. Então, aí o seu vai depender, tá? De quanto que você aprofundou. Encaixou. Encaixou a massinha, ó. Faz assim para dar uma alisadinha. Agora eu vou vir com o pincel e água. E vou passar aqui em volta. Vou pegar o pincel modelador. E aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Para poder... É... Deixar essa massinha segura aqui, tá? Essa massa branca. Para quando ressecar, ela não... Não descolar. Geralmente, quando a gente não faz esse acabamento... Quando a massa encolhe, sempre fica um vãozinho aqui. Então, eu gosto de fazer isso. E aí eu vou arrumando. E vou alisar muito bem isso aqui. Para tirar a marcação do pincel modelador. Fica assim. E aí você espeta no isopor. Gente, aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora. A sobrancelha dela, quando a gente posicionou aqui, eu fiz errado, tá? Era levantada e eu coloquei para baixo. Ela tinha ficado com uma carinha de triste. Aí eu fiz o quê? Eu peguei o estilete, cortei, tá? Essa massinha aqui e lixei. E agora eu vou refazer ela novamente, eu vou mostrar para vocês. E agora, para refazer a sobrancelha dela, a gente vai fazer o rolinho com 3 centímetros, igual desse lado aqui. E agora a gente vai posicionar ela para cima. Eu tinha colocado ela para baixo. Não é. Ó, vou colocar assim. Deixa eu olhar aqui novamente. Não é assim mesmo. Para cima. Aqui. Pera aí. Ela está com a sobrancelha arqueada aqui, ó. E eu vou afinar um pouquinho. É isso. É isso mesmo. Agora passa uma aguinha e desmancha. Ó, gente, fica assim, tá? Agora está certo, tá? Aqui. Tá bom? Gente, agora a gente vai fazer o acabamento aqui dos olhinhos, tá? Fez de um lado, agora vou fazer de um outro. Não tem peso, tá? E a medida é do tamanho do olho. Vou pegar um pedacinho de massa. Vai fazer um rolinho, ó. E vai achatar. Não peguei pouco. Vou pegar mais um pedaço. Achata. E aqui embaixo tem que estar retinho, tá? Ó. Nessa espessura aqui. Vou posicionar aqui, ó. Na mesma direção do outro olhinho. E aí, agora eu vou cortar aqui, ó. Pra tirar o excesso. Pra tirar o excesso. A sua água. E agora eu cravo aqui. 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 Da cor do sapato dela. Isso aqui eu tô utilizando magenta. E um lilás que eu tenho aqui, tá? Misturei essas duas massas e chegou nesse roxinho. Ó, encaixei aqui. E puxo esse excesso aqui pra baixo. E agora eu vou travar essa massinha aqui, ó. E aí, deixa dando uma ressecada. Gente, agora a gente vai dar continuidade aqui no sapato. Mas antes, ó. Eu peguei essa corzinha com esse magenta, misturei. Pra dar esse tonzinho do sapatinho dela, tá? E do sapato e do lenço que ela usa aqui no pescoço. Pego um pedaço. Pego um pedaço dessa massa. Pego um pedaço dessa massa. Ó. Corto aqui. Vou passar uma aguinha aqui. E aí, eu pego essa massa. O lado que a gente cortou pra cima, tá? Coloco até aqui, ó. E aí, eu desço aqui. Deixa eu passar água. Tiro o excesso. E aqui, ó, tá? Assim. Junto aqui. E ralquece o excesso de baixo. Que ele ainda vai ter um solado, tá? Deixa eu guardar aqui. Raltei. Vou passar uma água. Aqui, ó. E aqui, eu vou arrancar bem, tá, gente? Tiro todo o excesso. E aí, a gente alisa. Aqui, ó. Pra juntar. Se der excesso, tira. Deixa bem retinho. Que depois que ressecar, a gente vai fazer a sola. Não, eu vou mostrar aqui a outra perninha. Tá? Tiro todo o mesmo lugar. Tiro todo o mesmo lugar. Aqui, ó. E aí, o mesmo lugar.